Três usos matadores da vírgula para você aumentar a sua nota na redação e entender melhor como utiliza essa pontuaçãozinha que causa tanta dúvida pra tanta gente. Oi, meus alunos da Redação Online, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Redação Online, onde a gente te ajuda a melhorar a sua nota na redação do Enem. Eu sou a professora Chay, aqui da redação, sou professora de português e redação também. E hoje eu quero trabalhar com vocês a vírgula na redação. Gente, é muito importante melhorar a sua coesão, intercoerência no que você fala, né? Fazer uma pontuação corretinha, demonstrar que você tem domínio dos mecanismos linguísticos também na nossa língua portuguesa. E por isso eu vou te trazer três usos da vírgula que são essenciais na sua redação e que também te ajudam a melhorar a sua nota. Vamos lá! Já deixe seu like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem muito vídeo legal pra você, então todas as vezes que a gente soltar um videozinho novo é importante que você receba e possa acompanhar. Primeiro eu quero que você pense assim, nós somos alfabetizados em geral para escrever as frases, as orações em ordem linear, né? Então, normalmente nós escrevemos aquele básico de sempre, sujeito, verbo e complementos. Se eu digo assim, o Brasil caiu em uma crise, né? Eu digo o Brasil caiu em uma crise. Sujeito é o Brasil, o verbo é cair, a hora que ele caiu, em uma crise. Então, no geral, a gente fala em ordem linear, né? Sujeito, verbo e complementos. Ok, até aí você não erra, porque você não utiliza a vírgula. Então, quanto menos você utiliza, realmente menos você erra. Mas, Chá, então eu não vou utilizar? Não. Aí é que tá. Você não utiliza, você não erra, mas você também não melhora a sua pontuação. Você não aprende e você não demonstra domínio da pontuação. Primeira coisa que você pode fazer para demonstrar domínio nessa pontuação é inverter a ordem direta, tá? É colocar a situação para frente, né? E mostrar que você sabe utilizar a vírgula para intercalar, para antepor. Se eu digo assim, as pessoas estão com medo da violência no Brasil. Ordem direta. As pessoas estão com medo da violência no Brasil. Chá, e como que eu mudo isso para a ordem indireta? Chá, né? Seria inverter, intercalar e aumentar a minha pontuação. Eu pego o local e coloco lá para frente, desloco. No Brasil, vírgula, as pessoas estão com medo da violência. Olha que bonito. No Brasil, vírgula, dei o local. As pessoas estão com medo da violência, estão sofrendo com a violência. E aí pode ser variável. Eu estou pensando em situações já da sua redação, né? Ou, não falo de violência, falo de um outro assunto. Mas, dou um exemplo, né? No Brasil, as pessoas... E aí o problema que vem acontecendo. Então, eu desloquei. Eu não fiz o de sempre, o que todo mundo faz, que é colocar sujeito, verbo e depois o complemento. Pelo contrário, eu já coloquei o lugar lá para frente, demonstrei que eu sei dividir isso por vírgula e, na sequência, eu trouxe a afirmação. Então, essa é a sua primeira dica. É muito importante que você pegue isso para melhorar a sua nota, subir a sua pontuação, demonstrar que você tem conhecimento desse mecanismo e que você sabe utilizar a vírgula, tá? Então, fica uma dica para você olhar para a sua redação e começar a inverter. Não utilizar mais a... Não é nunca mais utilizar a ordem direta, Shai? Não, pode utilizar também. Mas, faça algumas movimentações ao longo do seu texto que tenha, né, essa inversão para a gente ir medindo aí a sua pontuação e ela melhore. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, já manda aqui para mim, tá? Porque depois a gente vai te responder e te ajudar em relação a isso. A segunda dica em relação à pontuação é dentro dos conectivos. Então, dentro dos conectivos, eu vou trazer para vocês duas regrinhas, tá? Duas regrinhas bem importantes para essa utilização da vírgula. A primeira delas é que você, sempre que tiver um conectivo, antes dele, você vai utilizar vírgula. Bom, vamos pegar aquela frase bem simples, né? Quero ir à festa, mas a minha mãe não deixa. Quero ir à festa, é uma afirmação, vírgula, mas a minha mãe não deixa. E aí vem a contraposição. A mesma coisa que eu digo, assim, se fosse num uso para a nossa redação. Se fosse numa frase específica da sua redação, vamos pegar sempre o Brasil como exemplo, porque é bom, né? Eu digo assim, o Brasil poderia crescer, vírgula, mas a inflação não permitiu, tá? Então, eu tenho uma afirmação e aí eu venho com a contraposição. O Brasil poderia crescer, mas a inflação não permitiu, tá? Então, eu tenho uma ideia, uma afirmação e coloquei um conectivo. Poderia ser mais, porém, entretanto, não entanto, contudo. Poderiam ser outros também, poderiam. Então, a ideia é, quando você vem de uma frase corrida e que ali não cabe um ponto final, porque você não está encerrando, você tem algo a falar além daquilo, você coloca uma vírgula. Pode ser para acrescentar, poderia ser um ademais, tá? E aí, beleza. Então, a dica número dois é, sempre que você vem escrevendo uma ideia, não vai terminar, tá? E terá um conectivo. Antes do conectivo, sempre tem que ter vírgula. A terceira e última dica é ideal para quando você começa enunciados, mas também tem a ver com um conectivo. Eu sempre digo que, depois de um ponto final, a primeira palavra que vem é um conectivo. Coloquei ponto final, a primeira palavra é um conectivo. Então, eu vou fazendo isso ao longo da minha redação, beleza? Beleza, legal. Vai aumentar ponto, vai ganhar coesão, vai dar tudo certo. Agora, comecei com esse conectivo, coloco uma vírgula depois do conectivo. Coloquei um ponto final, coloquei um conectivo, sempre vou ter uma vírgula depois desse conectivo. É muito importante, é regra e também te ajuda a melhorar a pontuação. Chai, mas você falou que vinha uma vírgula antes do conectivo. Sim, quando você tem uma oração corrida. Neste caso, é o começo do enunciado. Isso você vai sempre notar que na divisão de parágrafos da sua redação, você vai começar cada parágrafo sempre com um conectivo. Ou você, ao longo do seu parágrafo, quando utilizar ponto final, sempre começa com um conectivo. Coloca de regra para você, para aumentar a sua pontuação, a ideia de coloquei um ponto final, quando eu começar o meu próximo enunciado, ele sempre vai ser com um conectivo. E aí, você já encaixa essa ideia de que tem um conectivo, tem a vírgula quando ele começa o enunciado. Pessoal, então foram três dicas bem legais para você melhorar a sua pontuação na redação. E você olhar, de fato, essa utilização da vírgula na redação, que é tão importante, né? Você conseguir fazer uma ordem invertida para demonstrar conhecimento, você saber que antes do conectivo numa leva de ideias, você coloca a vírgula, e você ter essa ideia também de quando começar o enunciado, começar com um conectivo e trazer uma vírgula depois dele. É muito importante a utilização das pontuações corretamente, principalmente da vírgula, né? Que muda a sua interpretação. Então, eu quero te ver usando muita vírgula correta e aumentando muito a sua nota na sua redação do Enem. Dúvidas ainda? Manda aqui para a gente, que depois a gente vai te ajudando. Beijo e até a próxima aula!